Bom, pra quem não me conhece, eu sou Thamilis Borsan. Muito prazer. Como é que vai? Como é que vai? Prazer. Eu sou nova no stand-up, gente. Umas poucas vezes eu já fiz. Tô contando isso agora até pra galera aqui. Peço perdão. Gente, eu não faço pra ninguém. Eu preciso de dinheiro. Rodrigo me ligou e falou assim, Thamilis, stand-up? Eu falei, stand-up? Stand-up? Sempre que posso, tô no stand-up. E ele, vamos? Quando que vai ser? Onde vai ser? É Salvadorio. Vocês pagam a passagem? Pagam a passagem. Então vamos. Olha, eu gosto de pizza de calabresa. Aí eles, pizza de calabresa. Eu falei, é, porque não tem esse negócio da pizza? Não tem cachê. Cachê? Ali eu parei de ouvir, gente. Juro por Deus. Falou cachê e eu fiquei... Obvindo tudo que era baralheta. Eu não sei nem quanto que combinamos. Depois, se puder reler, eu não me lembro mesmo. Bom, eu sou agora atriz, stand-up, apresentadora. Entendeu? Tenho licenciatura em teatro. Isso me lembrou uma coisa. Eu fiz uma entrevista há pouco tempo atrás e a menina falou, Thamilis, você é atriz, professora de teatro, apresentadora, palestrante. Agora começou no stand-up. O que mais você é? Eu fiquei desesperada. Mas eu não gosto de ficar falando muito de dinheiro aqui, de dívida, porque a galera fala assim, ah, preto, pobre. Entendeu? Dá uma unição pra essa galera. Tem gente que tá clicando agora, falando no humor negro. Vamos ver esses pretos. Negros, pardos, pobre. Como é que chama essa galera que eu não sei? Pelo amor de Deus. Vamos assistir pra dar um... Então eu gosto sempre de... Sabe? Posturada. Não me entregar. Mas até aqui, no humor negro, eu vim armada. No sentido figurado da coisa. Pelo amor de Deus. Pra isso, inclusive, eu criei uma cartilha minha pra eu responder racistas. Como funciona essa cartilha? Porque a gente tá acostumado com as vezes que falam, ah, eu vou militar, gente. Eu cheguei... Vou militar. Ah, tô aqui no Manet Projeto. Vamos militar. Por exemplo, tem aquele racista que a gente tá acostumado, ah, preto, isso aqui. Mas essa galera a gente não fala, a gente taca fogo pras fogueiras, faz São João Coelho. Tô falando racista dia a dia. O racista que a gente vê, que tá andando, que a gente bebeu, não sei, veja e fala assim, ih, tu é racista. Não é que tu é racista? Do nadão, sabe? Do nadão. Por exemplo, segurança. O segurança tá aqui. Uma boa, eu tô aqui, ele tá ali. O que realmente a pessoa faz é falar, o que que é? Ou então, ignorar. Mas se você ignora, você fica mal. Tu vai pra casa triste, babando de ódio, falando que isso é desgraçado. E vai falando pra todo mundo. E ele tá normal. O que que eu faço? Eu faço. Olho pra ele e falo. Quer uma ajuda? E ele trabalha lá. Ele fica naquela... Ele tá me olhando, sei que você não ajuda. Não. Eu lá... Outra coisa. Atendentes. A gente... Eu posso estar assim. Como eu tô aqui agora. Parecendo um street. Se eu tô num qualquer... Mercado, qualquer lugar. A pessoa vem e fala assim. Ué, quanto custa isso aqui pra mim? Qual a chance? De uma funcionária tá assim. Olhando um produto. Eu podia falar. Eu não trabalho aqui. Mas o que eu faço? Nunca pedem licença. Oi, isso aqui. Oi, quanto que custa esses tênis aqui? Eu olho pro tênis. E eu penso num preço que não poderia ser. Não tinha como. Eu falo. 39,90. A pessoa vai falar. 39,90. Não tem como. Eu falo. Foi eu que remarquei. Ela vai pegar esse tênis e colocar embaixo do subaco. Fazer tudo que tem que fazer na loja. Com aquele tênis ali suando já. Exausto. Vai chegar no caixa e falar. A mulher vai me falar. Senhora, 140 reais. Ela fala. Não. A funcionária de vocês me falou. E vai começar a me descrever. Uma menina toda vestida de street assim. Aí o atendente com bonezinho toda defendada. Falou. Senhora, os nossos funcionários. Ela entendeu que foi babaca. Eu tô rindo. Ela tá puta. O jogo virou, galera. O jogo virou. Percebe? Outra história que eu também tenho. A pessoa que tá... Não é uma coisa tipo assim, loja? Fala assim. Tudo bom? Onde ficam as gravatas? Aí você fala. As gravatas? Você procura na loja. Tem teu tempo. Procura. O mais longe que puder. O mais longe que tiver. Você fala. Último corredor lá. O último. À direita. Você vai. No final, gravatas. Ele rodando na loja toda. Rodando na loja inteira. E não tem gravata nenhuma. Fala. Essas pessoas não sabem pra nada. Inúteis. E eu vou tá rindo. Por que isso? Melhor ele revoltado que eu. indo pra casa. E aí eu tô gargalhando aqui, ó. Com meu anjo. Falando, ah... Tô tranquila. É tipo agora, Rodrigo. Ah, eu tô... Me paga!